São Guerreiros, era só voz dos aviadores que teve espada bem alta Lá em cima Jure, c'est fiel a você, Guilherme, todo o Guilherme Viver o romance feliz no perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda, é bela a emoção Nosso amor é lenda Brilhou nas patas de um lutador Virou o boi em mar Nos versos da canção da nova inserção Venceu a honra O gladiador Viveu a vida por seu grande amor Venceu a honra O gladiador Viveu a vida por seu grande amor Jure, c'est fiel a você, Guilherme, todo o Guilherme Viver o romance feliz no perfume da flor Só quero te dar o meu coração Sentir o sabor da nossa paixão É linda, é linda, é bela a emoção Vocês comigo agora, vai Nosso amor é linda Brilhou nas patas de um lutador Virou o boi em mar Virou o boi em mar Nos versos da canção A noite é linda Venceu a honra O gladiador Viveu a vida por seu grande amor Eu tô feliz, muito feliz, muito feliz Tô feliz Tô legal Tô de bem com a vida Obrigado Tô feliz Tô legal Tô de bem com a vida Tô legal 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal